Se inscreva, comente e ative o sininho. Mauro Zarat, atacante argentino de 34 anos é anunciado oficialmente, como o novo jogador do Juventude. Depois de deixar o América Mineiro, no final de 2021, o jogador foi sondado por diversas equipes. O jogador chega a Caxias do Sul na próxima semana para início das atividades no Clube Gaúcho. O contrato com o Juventude vai até o fim de 2022. Tendo um vasto currículo, o jogador teve grande destaque na Argentina e também Europa. Jogando em clubes importantes como Lazio, Internacional da Itália e West Ham da Inglaterra.